Depois de terem feito sua última ceia, Jesus e seus discípulos saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Então, eles chegaram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus pediu aos discípulos que rezassem e vigiassem. Então, Jesus lhes disse que vigiem e rezem, e volta a rezar. Jesus volta ao encontro dos discípulos e os encontra dormindo novamente. Chegam os soldados que prendem Jesus e seus discípulos fogem. Ao voltar da oração, Jesus encontra os discípulos dormindo e pergunta a eles por que não foram capazes de ficarem atentos e vigiarem pelo menos por uma hora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus foi condenado à morte pelos líderes religiosos e pelo Império Romano. Os soldados conduziram Jesus para a morte, então ele teve que carregar uma cruz muito pesada até o lugar onde ele iria morrer. No caminho, Jesus se encontrou com a sua mãe, que sofreu muito ao ver como Jesus estava machucado. Jesus estava com dificuldades para carregar a cruz, pois estava muito fraco e ferido. Então, um dos soldados adornou para um homem chamado Simão, que ajudasse Jesus a carregar a cruz. No caminho, uma mulher chamada Verônica enxugou o rosto de Jesus com um pano, pois o rosto dele estava cheio de sangue. Depois disso, o rosto de Jesus ficou estampado no véu de Verônica. Seguiam Jesus algumas mulheres que choravam por ele. Jesus voltou-se para elas e consolou-as. Então, os soldados pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz, num lugar chamado Calvário. Ao ser crucificado, Jesus pediu ao Pai que os perdoasse, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, vamos lá também. Tchau, tchau. Amém. 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 Correu então ao encontro de Pedro e João para lhes contar o que havia ocorrido. Enquanto chorava, olhou para ver o túmulo e viu dois anjos vestidos de branco. Os anjos perguntaram a ela por que estava chorando. E ela disse que estava chorando porque não sabia onde estava o corpo de Jesus. Ao dizer isto, Maria Madalena voltou-se para trás e viu um homem que lhe perguntou quem ela estava procurando e por que estava chorando. Maria Madalena pensou que este homem era um jardineiro e lhe perguntou se ele havia levado o corpo de Jesus. Então, o homem chamou Maria pelo nome. Neste momento, Maria Madalena reconheceu que aquele homem era Jesus e que ele estava vivo. Ele lhe ordenou que fossem encontrar os discípulos e lhes dizer que ele estava voltando para o Pai. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos. Lhes contou que havia visto Jesus e também aquilo que Jesus tinha dito. Eu mereço o Senhor! Ele está vivo! Feliz Paz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL